Ergue agora a cabeça Não fique triste Oh não Por que parar tão cedo assim? Ainda diz, Deus te esqueceu Mas Ele não esquece seus Ele está contigo aí Ele já mudou teu cativeiro Oh, oh, oh E tremendo é morador É o que agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair, Ele te levanta Se você chorar, Ele te consola Quando ouvindo, Ele te libera Ele é Deus de ontem e de agora É claro que você é um vencedor Esta é a vitória que Deus te mandou Sabe para cima, atrás das regras Sabe para cima, atrás das regras Ele é meu Deus de ontem e de agora que é para quem é Ouça corrente caindo no chão Você está livre ao tempo Vou agora as asas mais Vou agora as asas do vento Pois a vitória é tua É tua, é tua A vitória é tua Se você cair, Ele te levanta Se você chorar, Ele te consola Quando é fígado, Ele te liga Ele é Deus e homem de agora Declare que você é um vencedor Esta é a vitória que Deus te mandou Salve para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouço, seja um vencedor Ele é Deus e a tribo de citar Já entrou na guerra para ganhar Bolsa corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Vou adorar as asas do medo Pois a vitória é tua É tua, é tua A vitória é tua Deus mandou eu te dizer Pare a hora de sofrer Erga a cabeça Erga a cabeça Muito obrigado Que Deus abençoe Levante a tua cabeça Adore ao Senhor Jesus Não desfaleça as vossas mãos Porque as vossas obras têm uma recompensa Hoje já estamos em fevereiro Dia 11 de fevereiro E de repente na passagem de ano Você teve várias pessoas Que mandaram mensagem para você Falando que era o ano da vitória O ano da diferença E você já no começo do ano Já vem sendo bombardeado Por tantas coisas contrárias Ao que falaram, né E parece que tudo e todos odeiam você E você já até pensou que Deus não gosta mais de você Deus não te ama mais Mas eu venho mais uma vez Eu não sou mais um Que está falando pra você Se anima, vai dar certo Mas eu estou falando Determinando Em nome de Jesus Que vai dar certo sim Estou determinando Em nome de Jesus Que você creia Porque o milagre não está chegando Já chegou Acredita em Deus Olha Eu quero dizer bem pertinho de você aí Bem pertinho Eu sou uma pessoa que tinha tudo pra não dar certo Eu não tinha dinheiro Eu não tinha pai e mãe pra me ajudar Eu estudei pouco Eu tinha muito Não é complexo Como eu poderia falar Eu era muito desprezado Pela cor na época Por ser negro Eu nunca tive um padriamento Um apadriamento Alguém que pudesse me ajudar Eu tinha tudo pra não dar certo Tudo, tudo e um pouco mais Mas eu acreditei em Deus Eu orei a Deus Eu acreditei Ainda adolescente Eu me lembro de ter orado ao Senhor Deus, pra que eu sirvo? Eu não tenho pai e mãe pra me ajudar Eu não tenho dinheiro Eu não tenho nada Pra que eu sirvo? Eu não tenho profissão Eu não estudei quase Mas de repente Deus me deu uma luz Deus me deu um horizonte E eu vi que eu servia pra cantar Pra adorar a Deus E eu fiz isso, irmãos Foi fácil? Não, não foi fácil não Foi difícil demais Mas tem um porém Chegou uma hora Que Deus falou Agora é a sua vez Agora é a vez de você Aparecer nas telas Aparecer nas casas Nos carros Nas televisões Nos rádios E Deus fez isso comigo De repente Elia Silva Que estava lá no anonimato Deus pegou Levantou Com esses hinos Que são letra e músicas minhas Que Deus me deu Os maiores sucessos meus São músicas minhas É mais um motivo De eu ser um homem Muito, muito grato a Deus Muito grato Eu não dependo de músicas De compositores, não Porque Deus me dá inspiração E eu vou e faço os hinos Eu componho os hinos Que tem alcançado milhões e milhões Milhares e milhares de pessoas Mas tem hora E muitas horas chegam Que dá vontade de parar De desistir Parece que o trabalho da gente É como se jogar Poeira Ao vento É como se plantar Em alto mar Alguém já colheu alguma coisa Jogando semente em alto mar? Você já colheu? Olha nada Até antes de cair o fundo Geralmente o peixe vai lá e come Parece ser isso Mas A nossa obra As nossas obras Têm uma recompensa Quando as coisas Começam a ficar difíceis Dali a pouco Deus me dá Uma lâmpada Uma luz E as coisas Começam a fluir Aonde não tinha agenda Começa a ter agenda Aonde não aparecia dinheiro Começa a aparecer Mas eu não desisto Eu acredito em Deus Eu acredito no milagre Eu acredito no impossível Você acreditar no que é possível Não precisa se acreditar Já é possível Você precisa acreditar Exatamente no impossível Quando você vê Que não tem mais jeito Que tudo está perdido Aí é a hora De você acreditar De você falar É agora que eu vou vencer É quando parece Nas manchetes Nos jornais Nas televisões O país está em crise Aí você fala Agora eu vou arrebentar Eu vou ganhar dinheiro Eu vou prosperar Eu vou para a igreja Eu vou servir a Deus Eu vou entregar meus dízimos E as ofertas Porque Deus é comigo E você vai ver O que Deus faz Na tua vida Ai Deus eu não sei cantar Mas tem um horizonte Dá uma olhada Ao seu 360 graus Ao seu redor E você vai ver Que é uma saída Para você A gente prospera Não é só cantando Não é só Sendo jogador de futebol Ou boxe Ou desenvolvendo Qualquer uma arte Existem milhares De artes por aí E sempre Todos nós Temos um leão Escondido Descubra o seu leão Descubra o seu leão Pare para pensar Começa a fazer uma coisa Ou outra Vai para a cozinha Tenta cozinhar De repente Seu mestre curta Um master chef Não sabe É Vai tentar fazer negócios Vendas Mas nunca vendi Tenta vender E se de repente Você é um super vendedor Um mega administrador E não sabe Descubra O que há dentro de você De melhor Só não dá certo Você ficar aí deitado Depressivo Depressiva Deixando o desânimo A preguiça Tomar conta de você Ai nunca Você vai conseguir Mas se você acreditar Deus vai voltar Mudar a sua vida Levante a tua cabeça E creia Mensagem de reflexão Do pastor e cantor Elias Silva Pai bendito Abençoa essas pessoas Que estão me assistindo Senhor Sela E revela Para os teus filhos Mostra o caminho Eles precisam de crescer Porque o Senhor Nos chamou Para prosperar Para sermos felizes Para vencermos Pregarmos o evangelho Temos sucesso Nos nossos sonhos Tu és o Deus Do sucesso O Deus da vitória O Senhor não nos chamou Para ser derrotado E perdedor Assim eu creio Assim eu determino Em nome de Jesus A benção Sobre todas as pessoas Que estamos assistindo agora Amém E amém Deus